Música A blojer que anda a gozar com as figuras públicas, fotos Música Sofia Ramado Curto é realizadora de televisão e teve uma ideia que está a fazer rir a internet Música Chama-se Sofia Ramado Curto, é realizadora de televisão e tem 39 anos Música É a fac blojer em português, falsa blojer e está a fazer rir a internet Música No início do ano teve a ideia de criar uma página de Instagram inspirada nas poses mais peculiares e cria montagens de imagens a abre aspas, imitar, fecha aspas, as famosas portuguesas Desde Blay e Carolina Patrocínio, ninguém escapa as imitações engraçadas de Sofia Música Música Com quase 50 mil seguidores, a fac blojer promete continuar a mostrar o lado glamourosa do Instagram com um toque de humor à mistura Música 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 Música